Em relação à publicidade e a maneira como os pais podem se haver com as sutilezas com que a publicidade vai se entranhando no dia a dia da família, eu gosto de duas grandes ideias. Em primeiro lugar, no que diz respeito à televisão, ou mesmo em relação à internet, que os pais acompanhem. Acompanhem e estimulem a criança a refletir de maneira crítica sobre a publicidade que é apresentada a elas. O que você acha, por exemplo, uma pergunta que os pais podem fazer, o que você acha que eles estão tentando convencer a gente a acreditar com essa publicidade? Ou você realmente acredita nesse produto assim como ele é apresentado? Ir promovendo com a criança não apenas a negação da publicidade, mas de fato um esforço para que a criança se torne crítica em relação ao que é oferecido a ela. E um segundo movimento que eu gosto muitíssimo é do Dia de Desligar a TV.